Música Vamos falar com o Cleber Gaúcho, treinador da equipe do 15 de Piracicaba. É óbvio que a gente está ainda na fase quartas de final, mas se a gente for pensar um pouquinho mais distante, são seis jogos para colocar o nome na história e para mudar o cenário da próxima temporada para uma dessas oito equipes que chegam nessa fase quartas de final. O que significa isso para vocês? Boa tarde, boa tarde a todos da TV Cultura, é um prazer estar falando com vocês novamente. Cara, para nós, principalmente para esses atletas aqui que são atletas jovens, buscando espaço ainda dentro do cenário, é super importante. A Copa Paulista tem visibilidade, a gente sabe que está em jogo duas vagas, Copa do Brasil, Brasileiro de Série D, ou seja, você tem a possibilidade de num segundo semestre no próximo ano ter um calendário cheio. Isso para o clube é importante, para se preparar melhor e principalmente para os atletas, ter essa possibilidade, essa visibilidade muito grande. Então, é super importante para todas essas oito equipes aí que estão nessa fase. Boa tarde, bom jogo. Obrigado, um abraço. A disputa de pênaltis, né, que nessa semana aí trouxe muitas emoções para os torcedores do São Paulo, né, o São Paulo que certificou para a Sul-Americana. E olha aí, olha a bola sombrando com o Michael Aquino, tem falta do Ronald e vai ser expulso já. Era o último homem, né, então o Ronald vai para casa com o cardeal. O Ronald deu aquela cochilada, com dois minutos e meio o Aguasanto tem um jogador expulso, porque o Michael Aquino estava indo em direção ao gol. E aí, o Fabiano Monteiro do Santos não pensou duas vezes. Tirou o cardeal do bolso e mostrou para o zagueirão, o Ronald Carvalho. O VAR vai falar com ele ali e tudo mais, mas olha a Jameli, um lance para esquentar essa tarde fria em Diadelo. Copa Paulista, aqui tem cultura. Segunda, é dia de se atualizar sobre as notícias das mais variadas modalidades esportivas do Brasil e do mundo. Revista do Esporte, debate. Segunda, oito da noite. Olha aí o gol! Olha o gol do 15 aí com o Michael Aquino! Aos oito minutos do primeiro tempo! E o 15 consegue abrir o placar no estádio distrital do Inamar, numa saída de bola errada da equipe do Agua Santa. O Michael Aquino hoje, como centroavante da equipe de Piracicaba, consegue abrir o placar. O 15, que tem aí a vantagem de dois jogadores hoje, resultados iguais. Amplia a sua vantagem ainda mais com o gol do Michael Aquino. A gente vê aí que o goleiro... Ah, goleirão Fabrício, hein? O goleiro Fabrício foi muito amigo. E aí o Michael Aquino não perdoou, hein? Mandou para o fundo do gol porque é de gols que o povo gosta. O 15 está na frente do placar, hein, Jameli? É Fabrício, hein? Ah, e duas falhas individuais, né? A do Ronaldo Carvalho, que foi expulso. E agora a do Fabrício, né? O Fabrício quer fazer aquela reposição de bola, cruzando ali. Deu no pé do Michael Aquino, que não perdoou, né? Foi, chutou. E olha, se o Thiago Carpini pudesse ter um pesadelo na noite de ontem, seria melhor do que está acontecendo hoje, hein? Bora, Bill! Com a saída do Agua Santa, a bola volta a rolar no segundo tempo. Agua Santa e 15 Piracicaba pela Copa Paulista. Temporada 2022. Quarta de finais começando nesse final de semana. E o Arthur já vem trazendo o 15 com velocidade, ó. Disparou aqui pela direita. O passo foi mascado, mas deu certo. Caiu e... Pênalti! Penalidade máxima para o 15 de Piracicaba com 20 segundos de jogo no segundo tempo. É pra começar... É, é, é. Ó, eu... Eu torço pra que o time do Corinthians esteja insistindo nesse jogo, pra ficar esperto no início dos tempos. Porque, olha, eu não me lembro de ter feito uma partida com tanta agitação nos segundos iniciais. A gente tá vendo o Arthur disparando pra cima do Fernando Natan. E aí, o pênalti foi marcado. A gente vai ver mais um ângulo. É, a chegada ali em cima do Matheus Martins, camisa 11, que foi pro chão. É, o Matheus Martins chega muito rápido, antecipa, né? E na hora que ele dá um tapa na bola, ele é atingido pelo zagueiro do Agua Santa. E é pênalti, realmente é pênalti. Pênalti marcado, o Vitor Braga já está com a bola. Capitão do 15 que vai cobrar. O Matheus Martins tá ali passando força, também o Vinícius Alves. Os jogadores do Agua Santa seguem cercando o árbitro Fabiano Monteiro do Santos. E a torcida do 15 sobe o volume em diadema. E a chance do Fabrício, né? A chance do Fabrício agora... Se redimir, né? É, se redimir, defender o pênalti aí. Uma defenda do Fabrício agora esquenta o jogo, né? Por enquanto, nada do VAR a chamar o Fabiano para dar aquela olhadinha no vídeo. A gente tá vendo o passe do Arthur Mascado. Aí vem o Matheus Martins, ó, e o toque ali. Pareceu ser do Cadí, pelo 5, chegou. Depois o Donato chegou chutando ali. Aí tem o toque do pé direito no joelho esquerdo, né? Com o Matheus Martins ali. E o... Na verdade, quem vai cobrar vai ser o Matheus Martins. O Vinícius... O Vitor Braga passou o bastão para o Matheus Martins. Vai cobrar de frente com a torcida esquadrão, ó. A torcida do 15 tá ali, ó, posicionada atrás do gol do goleiro Fabrício. Dois minutos e meio. De bola rolando nesse segundo tempo. Matheus Martins vai cobrar de pé direito. A chance do 15 ampliar a vantagem. Em Diadema contra o Água Santa. Já autorizado pelo Fabiano Monteiro dos Santos. Matheus Martins vai para a bola. De pé direito. A chance do 15. Para o gol. No atrave. No travessão, o Matheus Martins. Carimbou o travessão. Tinha feito o mais difícil que foi deslocar o goleiro. Muito louco, né, meu amigo? O Matheus Martins teve a chance de se isolar na artilharia do 15 de Piracicaba. Perdeu o pênalti. E é incrível como o banco de reservas aqui, a própria comissão técnica, entendeu a comissão técnica da equipe do Água Santa. O Matheus Martins entendeu essa perda do pênalti aí como um combustível para mudar a história do Água Santa nessa partida. O Vieira não recebeu esse passe. Vem 15 de novo para o ataque. Michael Aquino tenta o chute por cobertura. Michael na trave! Ia ser um golaço do Michael Aquino. Esse jogo contra o Água Santa. Agora a tabela. Do Fernando Natan com o Igor. Passamento a meia altura. Toque na primeira trave. Está aí o empate! Gol! Bruno Xavier! Empata o jogo para o Netuno! O Bruno Xavier coloca a bola no fundo do gol porque é de gols que o povo gosta. E o Água Santa coloca o placar empatado em Diadema. Uma troca de passes envolvendo ali o Fernando Natan. E aí ele manda um coraçãozinho para a torcedora. Ele deve ser namorada, esposa, sei lá. Não importa. O que importa é que o Água Santa conseguiu o empate. Olha o passe que o Fernando Natan ligou no Igor aqui na esquerda. Cruzamento da primeira trave. O Bruno Xavier se antecipou. A marcação ali do Mika. E desviou sem chances de defesa para o Elton Luiz. Agora está tudo igual em Diadema, Janelli. É, e a mudança do Thiago Carpini deu certo, né? O Igor que entrou para jogar na lateral esquerda aqui faz o bom cruzamento. E essa bola do Bruno Xavier era dez vezes mais difícil do que a que ele perdeu agora há pouco. E ele com uma técnica muito boa, com a perninha esquerda ali, canhoto, faz o toque desviando a bola, né? No primeiro pau ali, tirando a chance do Elton defender e como é o futebol, né? A mais fácil ele não fez e essa mais difícil ele esbanjou a qualidade, fez o gol, empatou um a um. E agora o 15 que desperdiçou oportunidade, desperdiçou um pênalti, bola na trave, vai ter que correr atrás. Porque esse resultado aí é um resultado que o Água Santa vai se encher de moral agora para virar o jogo. Eu não sei se a gente vai ter tempo para fazer rapidinho o Vitor Braga aqui. Vitor, eu acho que a expectativa que vocês causaram ali com o começo de primeiro tempo muito bacana, gerou uma situação delicada, porque a gente imaginava que o 15 poderia até matar a classificação hoje. O que fica de mensagem? O que a gente pode esperar para o 15 para a próxima partida? Afinal, o empate de vocês ainda lá, né? Sim, fica um aprendizado que a gente tem que matar, ainda mais pela situação como acabou conduzindo o jogo. Com uma expulsão logo no início, um gol também no início, a gente teve oportunidade e não matamos. Então é claro que a gente sabe que são dois jogos, mas o que foi conversado, o que a gente tinha em mente era se tivesse oportunidade, matar aqui, né? Para claro, ir lá para casa com mais tranquilidade, conseguir controlar mais o jogo. Mas o importante é que a gente conseguiu manter o empate, não perdemos, né? E ainda tem a situação a favor, que é os resultados iguais para nós. Então é que a gente vai descansar e ver o que foi que não fizemos corretamente aqui para acertar lá e se Deus quiser sair com essa classificação. Tá certo. Tá aí o capitão, Gil. Sexta-feira, 15 de Piracicaba, Água Santa. A decisão é essa vaga na semifinal da Copa Paulista. Tchau. Tchau.